Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo de hoje, eu estou aqui pra trazer pela primeira vez no canal Red Ball 4, que é o joguinho das aventuras da bolotinha serelepe E seguinte cara, esse jogo aqui é recém lançado, é um jogo de celular Android ou iOS E mano, eu tava vendo e achei ele muito maneirão Seguinte, eu já desbloqueei 3 bolotinhas maneironas A normal, a bolotinha amarela e a bolotinha tomate Vamos jogar com a bolotinha tomate Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, me manda um mensagem lá que eu escondo todo mundo Bora lá, bora jogar Primeira fase, tá lá as bolinhas felizes brincando Apareceu um quadrado E o quadrado... Nossa velho, o negócio tá transformando as bolinhas nos quadrados, que dó Transformando o mundo num quadrado E agora a bolinha vermelha tem uma missão Ela não pode deixar o mundo virar quadrado Vamos lá, então pra cá vira, pra lá também Beleza, vamos rodando Vamos rolando por tudo Pulou Pulou, pegou as estrelinhas Primeira fase, como sempre, tá sendo bem facinha, cara Pega aqui Olha só, cara Calma, então tem que arrastar a caixa pra cá Pular na caixa, acelerar e pular aqui Primeira fase Completa Pulou Passou uma, duas, três Pega aqui Oh, quadrado Olha só E aí, quadrado Será que eu posso bater nele? Ficou preso, bestão Pulou aqui Conseguiu o checkpoint Pegou a estrelinha Nossa, lascou Fiquei preso Ah não, consigo Bom demais Comecei a terceira fase Mano, que joguinho rápido Se eu rolar isso aqui pra cima do quadrado Funciona, né Queria rolar pra cima do quadrado Elimina o quadrado Elimina, que legal, velho Consegui eliminar o quadrado, hein Ah, será que eu Ih, eu vou precisar usar a bolinha, velho Eu vou Calma aí Precisa usar a bolinha não, né A bolona Mas ela pega a velocidade Se ela voltar pra cima de mim, eu perco Consegui Checkpoint Boa demais Pega todas as estrelinhas Cuidado com o quadrado Ah Se eu cair em cima do quadrado Eu elimino o quadrado Nossa, ali tem uma estrelinha, velho E agora? Ah, já sei Eu vou vir rapidão rolando E pular Pegar a estrelinha E terminar a fase Com estrela de ouro Consegui level máximo Calma Nossa Ali não pega E agora? Calma Pega aqui Agora empurra Aqui Nossa, velho Vixe, rapaz E agora? Calma Pegou velocidade Aqui Deixa eu pegar a velocidade Aqui Pular Aqui Boa demais Agora pega a estrelinha Agora eu empurro pra cá Vamos lá Vai me ajudar a subir, amiguinho Pra cá, cara Nossa Não dá, velho Será que é só vir aqui E pular? Calma Acelerou E pulou Consegui Calma Agora cai em cima dela Cai em cima Boa demais Eliminei Agora pulou Aqui Pulou Aqui E pulou Aqui Boa demais Calma Eu tenho que eliminar Tudo com os inimigos Elimina aqui Eliminei O quadrado Maligno Quadrado do mal Com a minha bola Tinha Ih, agora não dá mais Nossa Eu tenho que levar a caixa até lá Caramba, velho Vamos lá, amiguinha Olha a velocidade Ela tá super forte Ih, rapaz Agora vai dar, hein Mano Que joguinho legal E tá de parabéns Os desenvolvedores do jogo Esse joguinho Tá muito maneirão Então deixa o like E se inscreva no canal Se você ainda Foi eliminado Caraca Você ainda não É inscrito Quase que eu morri Caraca, perdi a minha primeira vida ali Deixa o like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E vou morrer Nossa, perdi vida Nossa, cara E agora? Ah, não perdi outra vida Meu Deus Lascou Nossa Velho Consegui Mano Achei que eu ia perder o jogo Não Eu não acredito nisso, velho Eu tenho que cair certinho ali, ó Ó O jogo tá ficando difícil, cara Tá ficando muito maneirão Só que eu só tenho mais uma vida Será que se eu perder todas as vidas Eu tenho que começar tudo de novo? Eu não acredito que eu tenho que começar tudo de novo, cara Ó, consegui Mas eu acho que se eu batesse no espinho dele Eu perdi Mano O joguinho tá ficando muito maneirão, velho Deixa muito like pra eu continuar essa série desse joguinho maneirão Chamado Red Ball 4 Ou Bola Vermelha 4 Vamos lá, Bolinha Vermelha E agora? Ixi, mano Eu pego a velocidade aqui Nossa, eu já sei Eu tenho que jogar a caixa lá Ah, cara Eu não acredito que era isso, velho Caramba, mano Eliminei Esmaguei tudo O quadrado, velho E agora? Nossa, tem que vir lá de cima, velho Nossa, e agora eu tenho que empurrar aqui? É só levar pra lá, velho Vai empurrando Cara, agora eu tenho que derrubar dentro do carrinho Olha que legal, cara Fase completa Ainda com uma vida Cuidado Nossa, calma aí Posso cair aqui? Caiu Pegou aqui Nossa, cara Eu preciso matar aqui? Morri E agora? Lascou Assista um vídeo para recuperá-las Bora lá Fase 7 Só a fase 2 Que eu não consegui estrando de ouro, cara Eu não sabia que tinha que esmagar os inimigos Agora é difícil, hein Ah, eu posso bater no chifre Achei que eu não podia bater no chifre, cara Nossa E agora, velho? Nossa Agora lascou, velho Já sei, ó Consegui Mano, esse jogo aqui é só pensar, cara Pensou, você consegue ganhar E agora? Mano E agora, cara? Eu acho que eu não posso cair, não Eu tenho que deixar aqui Pulou aqui Pulou aqui Acelerou E... Deu certinho Corri Cadê aí, velho? Caraca, eu não posso cair na água, cara Aqui peguei Ah, moleque Fase 7 Completa Bora para a fase 8 Vou fazer um negócio Deixa eu voltar ali pro... Pro começo Que eu quero mudar a minha bolinha É... Deixa eu ver se eu desbloqueei outras, cara Essa aqui eu desbloqueei Desbloqueei nada, né, cara? Vamos ir com a bolotinha amarela Mudei de bolotinha Porque a bolotinha vermelha Tomate estava cansada Agora vai a bolotinha amarelo-laranja Ui, eu quase morri Vai ter que cair em cima dele Ah! Nossa, não morreu Agora morreu Martelo Eu morri Nossa, quase Martelo da justiça, hein? Empurrou, empurrou Agora vai dar, hein? Caraca, velho Que joguinho maneirão Vai empurrando Olha isso, cara Tudo dá certinho, velho Tudo dá super certinho, cara Boa demais Vitória Fase 9, hein? Vamos até a fase 10, cara Empurrei Certinho, certinho Boa Nossa, velho Como que faz? Ah, tem que empurrar aqui, será? Aqui, ó Pra pegar Ah, morri de novo Nossa, que difícil Cara, já sei Acho que eu tenho que empurrar Rapidão isso aqui, hein? Ah! Era isso mesmo, velho Caraca, velho Certinho Acertei Boa demais Cara, agora acho que eu preciso subir ali Eu preciso usar a caixa, velho Cara, dá tudo certinho Que joguinho massa, velho Cara, é alguma coisa que eu preciso fazer aqui Ah, não Eu preciso erguer, cara Eu preciso erguer a plataforma Pra dar um pulão, né? Consegui Consegui Você já falou que aí? Ah, morri Não acredito, velho Tu de novo? Não acredito Vou jogar a fase 9 de novo Porque pensa numa fase difícil, cara Calma, eu preciso passar aqui Empurrar Aqui, fortão Vim aqui Pegar A caixa quadrada Mas é super fácil Nossa, cara Que difícil Subir rapidão, ó Ah, chega no máximo Nossa, não peguei a última Caraca, tem que pegar tudo, velho Não, velho Agora vai dar Galera, deixa o like E se inscreva no canal Foi lá Boa demais Agora cuidado Agora tem que acertar Aqui certinho Aí Eu não acredito nisso, velho Boa Agora foi Cuidado pra não cair Acelerou E pulou Nossa Nossa E agora, velho Consegui Mano, fase 10 Agora sim Última fase Corri Perdi todas as minhas vidas Eu não acredito nisso, cara Assiste o vídeo Bora chegar na fase 10 Mano, depois tem um monte de fase, velho Mas vamos completar a fase 10 Ih, mano, não deu Mano, eu vou cair porque eu quero tentar pegar a estrelinha Cara, eu preciso pegar a estrelinha Consegui Vou matar afogado Vai lá Cai afogadão Ih, não morre afogado? Ih, não morre afogado, velho Corri Caraca, calma aí Vamos matar esse carinha aqui Agora jogar lá longe Agora foi Foi, foi, foi Boa demais Agora vem aqui Pega a estrelinha aqui Acelerou Pulou Quebra aqui Acelerou Pulou Boa demais Fase 10 Completa Galera Seguinte Esse joguinho se chama Red Ball 4 E é o joguinho da bolotinha Que precisa salvar o mundo Então se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E comente a nossa palavra secreta Comente aqui embaixo nos comentários Bolota Super Herói Bolota Super Herói Porque essa bolota vai salvar o mundo Então ela é uma super herói Bolota Super Herói É a nossa palavra secreta Então muito obrigado por assistirem Deixa o like, se inscreva no canal Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Me manda mensagem lá que eu respondo todo mundo Valeu e tchau